Agora eu vim fazer pra vocês uma versão de uma artista que eu gosto muito, espero que vocês gostem, Cassia Heller, Malandragem. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar E eu só peço a Deus um pouco de Malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Bobeira não viver a realidade E eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando nas ruas E eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar E eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Uhul! Adoro essa música, adoro cantar essa música Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL